E aí pessoal, trazendo mais um vídeo aí para o canal, dessa vez das promoções aí do ano novo lunar, né? Disponível para Xbox One, Xbox Series e Xbox 360. Tô aqui no site promoçãogames.com.br, é onde a fonte que eu tô pegando é as promoções. Vou deixar na descrição do vídeo o site, para vocês conferirem todas as promoções que estão disponíveis. Eu separei algumas aqui em janelas, vou mostrar agora para vocês as que eu recomendo, tá? As que eu dei uma rápida olhada, as que valem mais a pena para vocês. Então vamos lá. Primeiro aqui, LEGO City Undercover. Tá custando 24 reais, é um jogo que inicialmente foi lançado para o Wii U, e depois posteriormente veio para o Xbox, né? Parece um GTA aí, de LEGO, né? Bem falado aí pelo pessoal, né? Você economiza 96 reais o LEGO City Undercover. Próximo jogo é a coleção LEGO Marvel. É, vem os três LEGOs Marvel, né? LEGO Marvel Super Heroes 1, o Avengers e o Super Heroes 2 por R$45,80. Vale muito a pena, né? São três jogos bem legais. Eu só não gostei muito do 2, mas o primeiro e o Avengers são muito bons. O terceiro aqui é o Monopoly Plus, né? Acho que todo mundo já jogou Monopoly, a versão do Xbox One, por R$8,70. Bem legal, se você jogar com seus amigos aí online ou local, né? Até 4 amigos, vale a pena. Mais um aqui é o Resident Evil, sempre tá em promoção. Tá custando 14 reais e 75 centavos, né? É o remaster do remake, da versão do GameCube. Vale muito a pena, bem legal também. O outro aqui, Resident Evil Zero, também da época do GameCube. Tá custando 14,75. O Resident Evil 2, tá R$63,60, jogaço. Vale muito a pena esse remake, tá um preço muito bom. Recomendo. O outro aqui, Resident Evil 3, de R$74,70. É um jogo mais recente. Por isso tá um pouquinho mais caro, né? Mas vale a pena também. Recomendo. Aqui é uma DLC, né? A Grito de Liberdade, da Sims Creed 4 Black Flag. Tá de graça, R$4,75, pra quem tem o jogo aí. Mas só vale pra quem tem o jogo, né? Se eu não me engano. Ou ela é Standalone. É, aqui é um jogo. Ela não é Standalone, tá? Requer você ter o jogo do Assassin's Creed 4 Black Flag. O outro aqui, o Batman Arkham Collection. O Batman Arkham Collection vem uns 3 Batman. O Arkham City, o Arkham Asylum e o Arkham Knight. Tá custando R$37,50. Vale muito a pena. Recomendo aqui, pessoal. São 3 jogos excelentes. Muito... Muito bom. E tá de graça, cara. Tá de graça. R$37,50. Mais um aqui, um clássico aqui. Bayonetta. Né? Saiu pro... Xbox One. Essa é a versão... Remasterizada. Tá custando R$43,98. Recomendo. Battle Toads. Tá no Game Pass. Mas quem quiser adquirir, tá com preço muito bom também. R$24,98. O Burnout Paradise. Tá por R$23,70. Ele tá incluído no EA Play. Mas quem não tem o EA Play. Tá custando R$23,70. Recomendo. Mais aqui, conjunto de jogos Lego. Né? Vem... Quatro jogos Legos aí. É o... O DC Super Vilões. Lego Movie. Batman 3. E Lego Movie. Né? O 1 e o 2. Os 595. São jogos legais, né? Mas... Bo... O melhorzinho aí é o... O Lego Batman 3, né? Os outros são... Eu não achei muito... Eu não achei muito... Vantagem ao uso, não. Mas quem gosta de Lego aí... E... Vale a pena. Mais um aqui que sempre entra em promoção. É o Crash Bandicoot. Tende-se ser em Trilogy. É... Tá custando R$75,00. Vale muito a pena. São 3 jogos muito bacanas. Eu recomendo. O outro aqui é o Crash Team Racing Nitro Fueled. É o Mario Kart aí... Entre aspas... Do Crash, né? Só que com Crash. Tá custando R$72,00 aí. O aqui é um F1 2021, né? Jogo bem recente aí. Tá custando R$98,00. Pra quem curte Fórmula 1. Vale muito a pena. Né? O outro aqui é o Far Cry 4. Jogaço, né? Tá custando R$24,73. Vale muito a pena. Recomendo. É um dos melhores Far Crys aí. Né? O 4, o 5. Recomendo bastante. Outra aqui é o Skate 3. Tá no EA Play. Mas quem quer comprar. Tá custando R$19,98. E uma aqui que eu recomendo bastante também. É o Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist. Esse jogo que eu comprei. Né? Tá custando R$20,98. Recomendo. É um jogaço. Tá de graça. Vale muito a pena. O outro aqui. Splinter Cell Conviction. Né? Como eu gostei do anterior. Esse é mais antigo um pouco, né? Eu não joguei ele ainda. Mas... É... Já que foi dado no Games With Gold. Mas pra quem não pegou no Games With Gold. Tá aí, ó. R$20,98. Mais um aqui. A Assassin's Creed 10. E o Collection. São... Os três jogos. É o Assassin's Creed 2. O Brotherhood. E o Revelation. Por R$35,98. E pra quem tem Xbox Series. Tem FPS Boost. Né? Você roda os jogos a 60 FPS. É aqui o Far Cry 4. Do 360. Ele tá um pouquinho caro, né? Pra quem tem o 360. R$29,70. Outro jogo aqui. Lego Indiana Jones. The Original Adventures. Né? O primeiro Lego Indiana Jones. Tá custando R$17,48. O Lego Indiana Jones 2. Né? Tá custando R$17,48. O mesmo preço. É bem legal. O pessoal fala muito bem também. Desse Lego Indiana Jones. O Lego Pirata dos Caribe. Né? O Caribe o jogo. Né? Das Caraíbas. Olha só. Custando R$17,48. O pessoal elogiou bastante também esse Lego, né? E é isso aí, pessoal. Se inscreva aí no canal. É... E aguardem mais vídeos aí. Espero que vocês tenham curtido. Essas foram as promoções aí. Né? Vou deixar aí na descrição o link. Tem outros jogos. Mas esses são os destaques aí. Que eu compraria se eu não tivesse, né? A maioria eu já tenho. Mas esses são os que eu recomendo. É os que eu achei melhores preços aí. Mas tem outros aqui. O Lego Star Wars. Deluxe Edition. É... Tá custando R$40,00. Essa versão é Deluxe 26, olha só. Vale muito a pena. Esse Lego é bem legal. Eu não vou comprar, não. Sai, sai, sai. É... Recomendo, pessoal. Tem... Outros jogos aí também. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí. Comentem. E é isso aí. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.